o link 3 em cima da pentatônica de lá menor no caso aqui o tom é sol então ele põe em cima de lá dórico seria né no caso aqui é sol e lá duas notas sol e lá ou slide ou dedo 1 e dedo 2 1 e 3